Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Queridos, eu quero falar essa noite com vocês a respeito da grande, a grande, enorme, gigantesca batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente. Nós, constantemente, amados, diariamente estamos enfrentando batalhas gigantescas, irmãos. Batalhas enormes com seres invisíveis. Eu sei que quando a gente luta, quando a gente batalha com alguém que a gente pode ver, é mais fácil. Guerrear com alguém que você está vendo, fica mais fácil. Mas guerrear com alguém que é invisível, aí complica mais um pouco, porque você não está conseguindo ver o adversário. Então, é esse o nosso adversário, a Bíblia diz, nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e protestados, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós temos uma luta diária contra demônios. E ele chama demônios de príncipes. Então, meu marido, para começar, não deixe entrar na sua cabeça aquela ideia de que vai pegar o diabo pelo chifre e vai fazer alguma coisa com ele, porque não existe isso, meu irmão. Satanás é um príncipe. A luta contra Satanás, contra os demônios, ela deve ser uma luta tão cautelosa. E nós temos que buscar sabedoria em Deus. Que a Bíblia diz que o próprio arcanjo Miguel, quando pelejava, segundo a tradição judaica, o corpo de Moisés, Moisés morreu em cima do monte, e ali o corpo dele desapareceu. A Bíblia diz que um anjo, alguém disse que um anjo escondeu o corpo de Moisés. E uma tradição judaica diz que o arcanjo Miguel e Satanás disputaram a respeito do corpo de Moisés. Isso aí vai seguir algumas linhas teológicas. Alguns acreditam que Satanás queria o corpo de Moisés para poder expor para os israelitas, para que o corpo de Moisés se tornasse um ídolo e Deus deixasse de ser adorado. E agora Moisés, o grande líder, fosse o adorado, o homem cultuado dentro de Israel. Enfim, havia um propósito. E a tradição diz, Judas fala disso, que a tradição diz que houve uma disputa entre Miguel, que é um arcanjo, que é um dos primeiros anjos lá do céu. E quando o arcanjo Miguel se aproximou para guerrear contra Satanás pelo corpo de Moisés, a Bíblia diz que ele não ousou pronunciar nenhum juízo blasfemo, do tipo chamar ele de Chico Tripa, ou alguma coisa desse tipo. Mas o arcanjo Miguel chegou e disse a Satanás assim, porque sabia que ele é um príncipe, e Miguel disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Então, meu amado, nós vimos isso. E nós vimos, amados, que na verdade a Bíblia deixa muito claro e diz que ele é um príncipe, ele é um principado. Se a Bíblia diz que ele é um principado, a Bíblia fala então que ele exerce poder e domínio em uma determinada região, porque principado, a palavra principado significa isso, o que exerce poder e domínio em uma determinada região. Então, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, ai de vós que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo foi lançado na terra, e ele está trabalhando, irmão, brutalmente, violentamente, nessa última hora, com todas as armas que ele tem, com todo o poder que ele pode exercer, com toda a astúcia, com toda a capacidade de seduzir, de enganar, ele está trabalhando para seduzir pessoas, para enganar pessoas, para iludir pessoas, e para manter as pessoas que já estão longe de Deus, manter elas longe de Deus, e aqueles que estão procurando se aproximar de Deus, o diabo está trabalhando para não, para aquelas que não consigam se aproximar de Deus, e aqueles que já estão próximo de Deus, o diabo está trabalhando para afastar essas pessoas para longe de Deus. Então, eu quero lhe dizer uma informação aqui essa noite, você, meu querido, quem? Você é um alvo de Satanás. O diabo está trabalhando contra a tua vida. E não só contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar, contra os teus. O diabo está trabalhando contra você, para tentar arrancar, tirar você da presença de Deus, para tentar tirar você dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que os sinais mostram que nós estamos à véspera do arrebatamento, falta muito pouco tempo para esse grande evento glorioso que a igreja guarda há tanto tempo. E nessa hora, querido, Satanás redobrou o trabalho contra a igreja, contra a sociedade, contra a população, contra o mundo como um todo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Vai pegando as informações aí, não abra a Bíblia agora não, que daqui a pouco a gente vai abrir bastante a Bíblia, mas por enquanto vai só ouvindo as informações. O apóstolo Pedro está dizendo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar o sejo. O que é isso? O diabo tem um guarda-costas que acompanha você diariamente. O diabo tem um demônio, o diabo, Satanás, tem suas hostes, seus demônios, e ele enviou um demônio especificamente para acompanhar você no seu dia a dia. Há um demônio ao teu derredor, meu irmão, olhando para a tua vida, observando a tua vida, o teu comportamento, a tua conduta, a tua vida, sim, buscando uma brecha, uma oportunidade de entrar na tua vida e destruir a sua vida. Então, ele diz que nós devemos ser sóbrios e vigiar, porque ele, de fato, está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas fala que ele ruge como leão, porque fala da fúria dele contra a igreja, da fúria dele contra você. Foi resgatado das drogas, foi resgatado da prostituição, foi resgatado do vício, foi resgatado do mundo depravado e agora está seguindo a Cristo. Então, o diabo está furioso contra a sua vida, querendo uma oportunidade para te destruir, meu irmão. Então, redobra a tua atenção esses dias. Amém, igreja? Redobra a sua atenção espiritual. Vamos deixar de ser cego espiritual, meu irmão. Vamos deixar de enxergar só a parede e, gente, vamos começar a olhar com os olhos espirituais e vamos começar a ver que os demônios estão trabalhando em todos os lugares que nós passamos para poder destruir a nossa vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo, não devemos ignorar. Olha o que é que Paulo fala. Nós não podemos subestimar, entendeu? Não podemos subestimar os ardis do diabo, os ardis de Satanás, as investidas do diabo, as obras do diabo, a ação do diabo contra nós. Nós não podemos ignorar isso. Nós temos que ter muito cuidado, ter muito cuidado. Tem pessoas que ignoraram os ardis do diabo e acabaram se dando mal. Tem pessoas que ignoraram a afronta do diabo e acabaram se dando mal. Então, pelo menos um exemplo de um garoto, de um pastor que estava expulsando um demônio na igreja na hora do culto e na hora que o pastor expulsava aquele demônio, o demônio dizia para ele, vou acabar com a sua vida. E o pastor apenas riu dele e não fez nada. Conta-se, eu não sei se isso é real esse fato, mas muitos fatos reais com certeza existem, mas não chegou ainda o nosso conhecimento, pelo menos que eu não me lembre agora. Mas esse fato, essa história. E o diabo disse, eu vou acabar com a sua vida. E o pastor naquele momento não levou a sério o que o diabo falou. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, como você sabe, infelizmente, a vida espiritual é cheia de altos e baixos, cheia de batalha, cheia de luta, e tem época que você está fervoroso na oração, tem época que tem uma coisa te sugando, tentando te pedir de orar. Tem uma batalha muito grande espiritual constantemente na nossa vida. E de repente, um dia, esse pastor acabou, na sua caminhada aí, sendo seduzido por uma mulher. E quando esse pastor, esse homem que estava lá expulsando um demônio, um pastor, um obreiro, não sei, e ele estava lá no motel com aquela mulher, que ele conheceu, e a conversa vai, conversa vem, e de repente, ele estava no motel com aquela mulher, e dizem que de repente, o diabo, o demônio, fala na boca daquela mulher e diz pra ele, e fala, eu não falei que ia destruir a sua vida, que ia lhe derrubar, e, infelizmente, havia conseguido. E turma, não podemos ignorar os ardidos diabos, quem está dizendo isso é Paulo. Tem um homem que tinha experiência em batalha espiritual, era o apóstolo Paulo. Então, que nós não podemos, de maneira alguma, subestimar, ou ignorar, as ações do diabo, que se movem de uma forma, muitas vezes, sutil e maliciosa, e, às vezes, ainda deixando pra lá, deixando pra lá, e, de repente, aquilo que a gente deixa pra lá, de repente, naquilo, o diabo laça, o diabo acaba laçando e prendendo e matando a vida dessa pessoa que não vigiou. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, muitas, como você, você vai ver, pastor, e como é que eu faço pra perceber uma ação do diabo, uma manifestação do diabo? Você não vai abrir a Bíblia ainda no que eu vou mostrar aqui, porque, senão, nós vamos até meia-noite na pregação hoje. Eu não quero ir até meia-noite. Você vai apenas ouvir, porque são textos que você vai lembrar. Nós vamos ver, irmão, que o diabo, ele pode se manifestar de várias maneiras, de várias formas. E nós, ao vermos algumas manifestações dele aqui, vai ficar mais fácil pra gente poder identificar quando o diabo, o demônio, os demônios estiverem agindo diante dos nossos olhos. Porque nós não podemos ver. Mas o que nós vamos poder ver, o que é? As obras dele, a ação dele, a manifestação dele, nós vamos poder ver. Então, nós temos algumas manifestações muito conhecidas, como, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 28, quando Jesus foi pro território de Gadara, a Bíblia diz que ali, Jesus, ao chegar lá, ele encontra um endemoniado. E aquele endemoniado, ele era tão feroz, tão feroz que ninguém podia se aproximar dele. Tão feroz que ninguém podia se aproximar dele. Ou seja, uma manifestação demoníaca na vida de alguém, a pessoa possessa manifestada, ela pode se manifestar de uma forma tão violenta, tão feroz, que se torna até quase que impossível das pessoas se aproximar dela por tamanha agressividade, por tamanha violência que aquela pessoa começa a agir. Então, a ação violenta, violência, a ação violenta, brutal, que as pessoas sequer podem se aproximar, são manifestações demoníacas. Por exemplo, há lugares que você nem pode entrar. Há lugares que já tem escrito, você chega em algum lugar que já tem escrito na parede, olha, não pode entrar aqui. e se entrar, tira o capacete, se entrar, abaixa o vidro, tem lugar sim. E o que significa isso? Que os demônios estão agindo ali naquela região, e eles são tão violentos, que você mal pode se aproximar. E se se aproximar, tem que andar pisando em ovos, para não se prejudicar. Outra coisa, lá em Mateus capítulo 9, verso 32, a Bíblia mostra um homem, que chegou diante de Jesus, que tinha um espírito mudo, aquele homem tinha um demônio, e o demônio impedia aquele homem de falar. Aquele homem, nós sabemos, irmão, entenda primeiro isso aqui, que nem todas as doenças, que nós vamos mostrar aqui na Bíblia, são oriundas de possessão demoníaca. Nós sabemos que o nosso corpo é uma máquina, claro, e pode adoecer por uma doença espiritual, e pode também adoecer, por uma doença mesmo, de degeneração, do físico, do próprio corpo humano. E só voltando aqui, eu me lembro de um caso, de uma pessoa que era possessa, uma pessoa possessa, mas essa pessoa era tão violenta, mas tão violenta, que ele queria agredir a mãe, que ele queria agredir o pai, e era, sabe, irmão, era algo terrível, era algo terrível, aquela situação que aquela família vivia. Então, era uma possessão demoníaca, era uma manifestação demoníaca. Outra manifestação demoníaca, aquele moço chegou, e, trouxeram ele até Jesus, ele era mudo, ele não falava, e era um espírito mudo, que impedia aquele homem de falar, era uma possessão demoníaca. Aquele homem não caia no chão, não rolava, ele apenas não falava, e, ali Jesus, quando expulsou o demônio, aquele homem passou a falar, era uma possessão demoníaca. Era uma enfermidade, é um espírito de enfermidade, era uma enfermidade que procedia, de uma manifestação demoníaca. A manifestação não é só aquela, aquela que a pessoa cai, fica rolando e gritando, não. Isso aqui também é uma manifestação demoníaca. Outra manifestação de demônio, de espírito imundo, que a Bíblia mostra, em Mateus capítulo 12, verso 22, agora a Bíblia diz que, trazem até Jesus, um homem cego e mudo. O homem, além de não enxergar, ele também não falava. E era também, outro espírito imundo, de acordo com o texto bíblico, de Mateus 12, verso 22. E tendo Jesus expulsado o demônio, o homem passou a enxergar, e passou a falar. Então, era também, uma manifestação demoníaca. Quer dizer, que o demônio também, pode se manifestar, em doenças, em enfermidades, em enfermidades. Você viu, a pessoa não enxergava, e a pessoa não falava. Ali, podia dizer, não, era algum problema nas córneas. Não falava, não, deve ser algum problema, algum problema de nascença, algum problema, nas suas cordas vocais, algum problema na sua língua, mas não, era uma possessão demoníaca. Não quer dizer, que todo cego e mudo, seja uma possessão demoníaca. Você está entendendo isso? Então, tinha outra manifestação, na Bíblia também, em Mateus capítulo 17, verso 15, de um jovem, que levaram ele, até Jesus, e, aquele jovem, o pai daquele jovem, pediu para o discípulo expulsar, o discípulo não conseguiu expulsar, aquele demônio. E quando Jesus chega, Jesus chama o menino até ele, e pergunta o pai do menino, o que está acontecendo? Ele diz que aquele menino é possesso desde a infância, depois, o pai do menino diz que ele é lunático, que ele sofre muito, e muitas vezes, ele cai no fogo, e ele cai na água. Olha que possessão terrível. Possesso desde criança, desde a infância. E agora, aquele demônio, ele vai levando aquele menino, fazendo ele sofrer muito, porque uma possessão demoníaca, meu irmão, ela traz muito sofrimento, para a vida da pessoa, que está possesso ou oprimida pelo demônio, pelos espíritos imundos, e também, muitas vezes, tenta matar aquela pessoa, jogando ela no fogo, e jogando ela na água. Ainda hoje, eu conversando com um irmão, ele falou para mim, que há muitos anos atrás, quando ele era jovem ainda, ele disse que sofreu um problema de, possessão demoníaca terrível, ele disse que via tudo o que estava acontecendo, mas não conseguia se controlar. Ele disse que para onde, até os passarinhos falavam com ele, e ele ouvia a voz dos passarinhos, falando com ele, dizendo vai, e ele via, ele disse que se fechava os olhos, ele ia seguindo aquela voz, entrava a rua, 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 de repente, estava lá no centro da cidade, sem errar nenhuma única rua, com os olhos fechados, e sem ser atropelado em nada, seguindo apenas aquela voz, que mandava ele ir, e quando chegava em determinado lugar, numa ponte que tinha, ele disse que aquela voz, mandava ele pular. Então, meu irmão, isso era uma possessão demoníaca. Nós temos dois casos, pelo menos, recentes de um ano, lá no interior, no interior do estado, ali no sertão central, de um jovem, que ficou possesso, e quando ele ficou possesso, ele saiu simplesmente desesperado, correndo, correndo, e ele correu, para frente de um carro, e o carro matou ele. E, com algum tempo depois, o mesmo demônio, que perturbava aquele jovem, veio para cima do irmão dele. E, quando o demônio, entrou naquele rapaz, o irmão desse rapaz, que morreu, fez a mesma coisa, ficou possesso, ao correndo, desesperado, e o povo foi, pegou, agarrou ele, levou para casa. Inclusive, a gente até visitou, esse rapaz, a pedido, de alguns irmãos, lá no interior. E, a gente foi lá, visitar ele, conversar com ele, muitos pastores, já tinham ido lá, já tinham passado lá, já tinham orado por ele. Então, meu irmão, foi algo terrível. E, aquele jovem dizia, e, pior, meu irmão, conversando com ele, ele dizia que gostava daquilo. Ele gostava, que tinha se tornado amigo dele, era uma coisa prazerosa. Olha que coisa, terrível, meu irmão. Olha que coisa diabólica, coisa medônia. Então, uma possessão demoníaca, que leva a pessoa a sofrer, que a pessoa aparenta ser lunático, mas, na verdade, não é. E, também, que leva a pessoa a cair no fogo, a cair na água. Isso, era uma possessão demoníaca, na vida desse rapaz. E, quando Jesus expulsou o demônio, ele, ele ficou curado, ficou liberto. Outra possessão demoníaca, em Lucas 13, verso 11, o verso 16, a medicina naquela época, que via aquela mulher, com aquele espírito de enfermidade, e, quando a medicina, com certeza, aquela mulher procurou o médico, e o médico certamente diz, não, isso é um problema de escoliose, isso é um desvio na coluna, isso é alguma coisa, e na verdade, não era. Quando Jesus chegou na sinagoga, disse, venha pra frente, a mulher veio, mulher, botou a mão nela, está livre dessa tua enfermidade, a mulher se levantou. E os fariseus ficaram escandalizados, e Jesus falou o que? Jesus disse assim, não convinha soltar esta mulher, da prisão, a qual Satanás, há 18 anos, mantinha presa. Então, Jesus deixou claro, tanto no versículo 11, como no versículo 16, que, aquela enfermidade, era uma possessão demoníaca, era um espírito imundo, que estava em cima daquela mulher. Que nós vimos aqui, que muitas vezes, a medicina dá um diagnóstico, que a pessoa tem determinada enfermidade, determinada doença, ou muitas vezes, a pessoa tem um sintoma da doença, mas a medicina não consegue dar um diagnóstico. E, muitas vezes, alguns casos, são um espírito de enfermidade, uma manifestação dos demônios, uma manifestação dos seres espirituais, aos quais nós estamos lutando. Ninguém estava vendo o demônio, ali em cima das costas daquela mulher, como se fosse em cima de um cavalo, dominando ela, e aquela mulher andando assim, toda hora, sim, e voltava todo dia, sim. Aquela enfermidade, talvez, começou aos poucos, aos poucos, aos poucos, e foi declinando. Ninguém estava vendo, aliás, ninguém estava vendo o demônio, mas estava vendo a manifestação dele. Você entendeu o que é que eu estou querendo passar para você? Ninguém estava vendo o mudo e o surdo, o cara que era mudo, ninguém estava vendo o demônio, estava vendo apenas a manifestação do demônio, no caso bíblico, que Jesus falou. O cara que era surdo, o cara que era mudo e cego, ninguém estava vendo o demônio, estava vendo só a manifestação, ele nem via, nem falava. O menino que era lunático, caía na água, sofria muito, caía no fogo, ninguém estava vendo o demônio, estava vendo apenas a manifestação dele, todo mundo dizia que ele era lunático. E Jesus disse que todas essas ações, eram manifestações demoníacas. Você está vendo como ele se manifesta de várias formas? não é só uma maneira, ele tem várias maneiras de agir. Lembra de Maria Madalena, outra manifestação demoníaca, muito conhecida na Bíblia? A Bíblia diz que ela tinha sete demônios. Poxa, meu irmão, eu acredito que uma mulher com sete demônios, é uma mulher, a Bíblia não diz como era a vida dela, diz que ela tinha sete demônios, mas não dá detalhe do que ela fazia, mas o que nós podemos imaginar? Se prostituía. Sabe, meu irmão, aquela pessoa, meu irmão, que não consegue ter só um marido, não consegue ter só um homem, aquele homem que não consegue ter só uma mulher, que, sabe, compulsivamente, ele quer mais mulher, ele quer mais mulher, a mulher quer mais homem, quer mais homem, não consegue, não se satisfaz só com o homem, às vezes é até casado, é bem casado, tem um marido, tal, tal, mas não se satisfaz só com ele. Então, isso pode ser também, ou com certeza é, uma manifestação demoníaca, uma manifestação diabólica, na vida daquela pessoa. Amém? Maria Madalena, eu não tenho a menor dúvida que aquela mulher vivia se prostituir, vivia se prostituindo. Então, muitas dessas meninas se prostituindo aí, essas meninas se prostituindo, esses rapazes se prostituindo, são manifestações demoníacas, manifestações diabólicas. E já que o diabo veio para matar, roubar, destruir, esses assaltantes que são possessos, para fazer assalto, eles são compulsivos. Ele não tem pena, ele vê uma pobre senhora, como eu vi, outro dia nós encostamos o carro para fazer um culto campal, enquanto os meninos organizavam o culto na praça, eu olhei para o lado, lá perto da minha casa, eu olhei para o lado, na calçada de um prédio lá, que é uma facção, as mulheres iam passando, duas senhoras, com a bolsa do lado, falando no celular, parou dois caras na moto, meu irmão, e fez assim, eu pensei que era amigo dela, a mulher gritou, e o cara tentou arrastar lá, quer dizer, o cara vê, a mulher está vindo do trabalho, cansada, com a bolsa, às vezes com o saláriozinho que ganhou, que recebeu, e o cara não tem misericórdia daquela vida, é uma possessão demoníaca que está agindo por meio daquele rapaz, você pegar o pobre de um velho, que acabou de receber o seu aposento, e está levando para casa o dinheiro para poder comprar a feira do mês, para sustentar a sua família, pagar as suas contas, e você pegar o coitado de um ancião, dar uma surra nele, e tomar o dinheiro que ele tem, isso é uma manifestação demoníaca, essa brutalidade, essa violência, essa falta de, sabe quando chega uma pessoa para assaltar, o cara parece que tem ódio de você, nunca lhe viu e tem ódio de você, já viu isso aí? o cara nunca lhe viu, os assaltantes acham assim hoje, ele nunca lhe viu, mas tem ódio, parece que você é o pior inimigo dele, ele atira em você, ele dá um soco em você, ele quebra você, ele faz maldade em você, isso é uma ação demoníaca na vida desses rapazes, é esse problema de vício, que os meninos estão ficando dominados pelo crack, pela maconha, pela cocaína, por essas drogas, isso é uma possessão demoníaca, é um cartel de satanás, aquele ambiente ali, e nós vemos crianças pequenas, já possessas, já fazendo parte desse movimento, nós vemos também irmão, outra possessão demoníaca, muito conhecida também, aquela possessão do endemoniado gadareno, aonde Jesus expulsou aqueles demônios, nós vimos os demônios pedirem a Jesus para entrar nos porcos, nós vimos ali o que? Animais, possessos por demônio, e quando fala do endemoniado gadareno, de Marcos 5, do verso 1 ao 6, a Bíblia mostra muitas coisas nele, inclusive, a Bíblia mostra o que? Que ele tinha uma vida destruída, que ele não se socializava, ele vivia nos sepulcros, ele não se socializava, aquele homem não tomava banho, ele se automutilava, a Bíblia diz que ele se cortava com pedras, ele se cortava com pedras e não tinha dores, ele sentia prazer nisso, ele se automutilava, ele tinha uma força extra-humana, a Bíblia diz lá em Marcos 5, que as pessoas amarravam ele com correntes, e ele quebrava como se fosse, como se fosse pedaço de pano podre, nada podia deter aquele homem, ninguém podia passar por ali, e ninguém podia amarrar aquele homem, quando amarrava ele, ele quebrava aquelas cadeias como se fosse farrapa, então uma força extra-humana, o que mais? ninguém podia amansar, eu disse que ninguém podia amansar ele, ninguém podia amansar, já viu aquela pessoa, meu irmão, você tenta, tenta conselhar aquela pessoa, tenta controlar aquela pessoa, tenta dominar aquela pessoa, e você não consegue, ninguém podia amansar aquele endemoniado, e ele andava de dia e de noite, clamando e gritando, e isso, meu irmão, nós podemos ver aqui pelas noitadas, que nós temos visto por aí, pessoas que viram a madrugada, tudo bem, tem possesso, que eu conheço um rapaz lá no interior, eu acho que aquele moço tem uma legião, não sei o que é aquilo nele, ele anda de noite, meu irmão, ele não para, de noite ele anda, ele anda clamando pelo meio da rua, ele clama toda hora, ele não toma banho, ele não se calça, ele anda descalço, você encontra ele uma hora, duas horas da tarde, andando na pista quente, na pista descalço, sem sentir dor alguma nos pés, e ele anda para cima e para baixo, e fica clamando, gritando toda hora, uma possessão demoníaca, me trazendo que aquele homem clamava e gritava, sim, isso é uma possessão demoníaca, mas essas pessoas também, arrumadinha, engomadinha, bonitinho, cheirosinho, também virando as noites por aí, sim, gritando como loucos no meio da rua, urrando como lobos no meio da rua, sim, pessoas que viram a noite bebendo, se posturindo, no dia seguinte, ainda estão ali num bar, bebendo, bebendo ainda, e isso também é, uma manifestação, dos espíritos imundos, então amados, nós podemos perceber, nesse primeiro momento, que, os demônios, o diabo, ele se manifesta, de muitas maneiras, de muitas formas, e nós temos ainda na igreja, muitos cristãos, muitas pessoas na igreja, que ainda, vivem, debaixo, de influência, de demônios, pessoas que ainda, tem as suas mentes, dominadas, pelos demônios, pessoas que ainda, embora estejam na igreja, fazendo parte dos cultos, mas ainda, tem as suas vidas, dominadas, pelas forças, espirituais do mal, infelizmente, então nós vimos aqui, várias manifestações, doenças, nós vimos aqui, enfermidades, nós vimos aqui, pessoas totalmente isoladas, da sociedade, nós vimos aqui, pessoas, que aparentavam ser lunáticas, pessoas que sofriam muito, pessoas que, pulavam no fogo, pulavam na água, pessoas que se mutilavam, e não sentiam dores, nós vimos aqui, várias e várias, manifestações, demoníacas, na vida das pessoas, pessoas, agora, você, entendeu essa primeira parte, que, o inimigo espiritual, ele se manifesta, de várias maneiras, nós vimos aqui, várias manifestações dele, na vida de pessoas, de indivíduos, de pessoas em particular, de pessoas em individual, e o pior, a Bíblia diz, que se um espírito imundo, sai do homem, ele anda por lugares, mais áridos, procurando repouso, e não me encontra, ele diz, eu voltarei para minha casa, de onde eu saí, e volta, leva sete demônios, pior do que ele, que é isso, quando uma pessoa, é liberta, da opressão demoníaca, ou de uma possessão demoníaca, porque a possessão demoníaca, o que é? Quando o demônio, entra no corpo, a opressão, é quando ele encosta, na pessoa, ele não entra, mas ele encosta, e fica oprimindo, e a possessão, é quando ele entra dentro, e domina aquele corpo, e vira e mexe, aquela pessoa, está dominada pelo demônio, então nós vimos aqui, que, existem muitas pessoas, ainda, tanto possessas, como, oprimidas, pelo demônio, dentro da igreja, se a pessoa, for crente verdadeira, ela não vai poder, estar possessa, porque tem um espírito santo, mas ela pode estar, opressa, oprimida, o demônio pode ter, dado tanta brecha, que o demônio, voltou lá, e está lá, não consegue entrar, mas está lá, encostado na vida, daquela pessoa, e bagunçando, na vida dela, de toda maneira, bagunçando, virando o avesso, a casa daquela pessoa, virando o avesso, a vida daquela pessoa, virando o avesso, relacionamentos, amizade, trabalho, tudo, está lá encostado, está oprimindo, aquela família, aquela vida, sim, então a bíblia, diz que o demônio, sai, e ele volta, e traz sete, pior do que ele, quando ele sai, ele vai expulso, e de repente, a pessoa dá brecha, o demônio volta, traz sete, pior, não vem só, ele olha, eu tenho uma casa, eu tenho uma pessoa, que eu morava lá, vamos comigo, para ver se ela está desocupada, se estiver desocupada, vocês moram comigo nela, aí o demônio vai, leva sete espíritos, pior do que ele, chega lá, Jesus disse o que? ele encontra aquela casa, vazia, varrida e ornamentada, o que é isso? Aquela pessoa, que foi liberta por Jesus, mas não seguiu Jesus, não se encheu do Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo, e continuou, recebeu a benção, como os dez leprosos, um, voltou e agradeceu a Deus, e Jesus disse, vai que a tua fé te curou, você está, aliás, você está livre do teu mal, você está salvo, os outros não, os outros foram embora, e com certeza, se aquela doença fosse espiritual, o demônio voltou de novo, voltou com toda a força, e com todo o gás, então nós temos que ter cuidado com isso, amém pessoal? Temos que ter cuidado com isso, sempre que eu vou orar por alguém, eu não descarto a posição, daquela enfermidade, ser uma enfermidade realmente física, ou ser uma enfermidade espiritual, nós não podemos descartar as duas, as duas possibilidades, nós temos sempre que levar em consideração, essas duas possibilidades, se é uma enfermidade física realmente, ou se é uma enfermidade espiritual, se é um espírito, de possessão, de enfermidade, então nós temos que ter cuidado com isso, o demônio não está de brincadeira, ele foi expulso, foi, mas foi furioso, irmão, o demônio, aquela enfermidade da mulher encurvada, o demônio estava bem caladinho ali, se ele estivesse gritando, ah, todo mundo ia ver, é um demônio expulsa, mas ele estava bem quietinho, por quê? Porque ele quer sempre passar despercebido, uma das principais estratégias de Satanás, meu irmão, é que ele trabalha nas trevas, e ele quer passar despercebido, ele quer que você pense, que o teu inimigo é o teu marido, teu inimigo é a tua esposa, ele quer que você pense, que o inimigo é todo mundo, sim, joga todo mundo contra você, ou você contra todo mundo, ele quer que você pense, que tudo é normal, e na verdade, ele está por trás de muita coisa, mas não, você acha que tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal, e não consegue resolver nada, e na verdade, ele está por trás ali, só que você não está enxergando, porque teus olhos é natural, e você só está olhando para o âmbito natural, e está esquecendo do âmbito espiritual, você entendeu isso? Então nós temos que ter cuidado, o diabo não está, aquela mulher é possessa, não, é só mais uma pessoa doente da coluna, é nada rapaz, é um demônio, sai daí demônio, era um demônio, ah, era um mudo, ah, era só mais um mudo, não, aquele ali era um demônio, não era isso? Ah, era um cego e um mudo, o cara era cego e mudo ao mesmo tempo, era só mais um cego e mudo, tem muitos pessoas cegas e mudo ao mesmo tempo, era só mais um, não, aquele ali era um demônio, então, não dava para perceber que era um demônio, não dava para ver que era um demônio, mas era um demônio, é assim que o diabo trabalha, especialmente, meu irmão, para que nós não venhamos perceber que é ele, então vamos lá, vamos ver a primeira manifestação do diabo na obra de Deus, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 6 diz, aqui era, é, verso 5, então o diabo transportou, Mateus 4, 5, então o diabo transportou Jesus à cidade santa, e colocou ele sob o pinaco do tempo, e lhe disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e te tomaram nas mãos, para que nunca tropece em nenhuma pedra, olha aí meu irmão, primeira manifestação do diabo na obra de Deus, o que que ele faz? Ele distorce, o sentido, genuíno, das escrituras, o texto realmente existe, olha que o diabo, recitou, salmo 91, verso 11 e 12, é como se o diabo estivesse lá dizendo, Jesus, olha aqui, está escrito salmo 91, verso 11 e 12, pula daqui abaixo, que está escrito, satanás, ele leu o texto com fidelidade, você percebeu? O texto ele leu com fidelidade, ele falou com fidelidade, mas ele deu um sentido ao texto, que não era o sentido verdadeiro, porque o texto não está mandando ninguém pular lá de cima, o texto está falando, se por acaso ele pular lá de cima, então Deus vai guardar, mas o diabo deu, leu o texto com fidelidade, bem direitinho, mas explicou de uma forma deturpada, distorcida, ele quis insinuar para Jesus, que o texto estava dizendo, que Jesus podia pular, não, pode subir e pular Jesus, e Jesus sabia que não era isso, então olha a primeira atuação do diabo na obra de Deus, você está entendendo? Ele distorce o sentido genuíno da palavra de Deus, e isso meu irmão, está no púlpito das igrejas hoje, isso está na televisão hoje, através de pregadores, isso está no rádio hoje, através de pregadores, homens que você vai ouvir uma pregação, eles leu o texto com fidelidade, ponto, vírgula, bem direitinho, são até exigentes nisso, mas quando vão pregar o texto, eles dão ao texto um sentido diferente, do sentido genuíno do texto, eles deturpam, eles distorcem, o sentido real do texto, você entendeu isso? Amém? Então Satanás, primeira manifestação do diabo, isso é uma manifestação demoníaca, você viu? Foi o diabo quem fez isso, ele distorceu a palavra, segundo ponto, lá em 2 Coríntios capítulo 11, vamos lá, o que que o diabo faz também? O diabo envia falsos apóstolos, que são obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11, verso 13, olha aí o que é que diz, lê só o verso 13, que aí o 14 é outra coisa, por favor, acompanhe direito uma pregação, 2 Coríntios 11, 13, porque tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, então o que nós estamos vendo aqui? Que outra manifestação demoníaca, na obra de Deus, são os falsos apóstolos, a palavra apóstolo, no sentido básico da palavra, é emissário, aquele que é enviado, então Jesus está dizendo aqui, o apóstolo está dizendo o que aqui? Que existem falsos apóstolos, e esses falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, são obreiros que, que trazem fraude, que não trazem para o povo, o que é verdadeiro da parte de Deus, o que é real da parte de Deus, o que é genuíno da parte de Deus, eles, são obreiros fraudulentos, e nós vimos lá em Mateus 4, quem é o fraudulento que deturpa a palavra? É o diabo, então isso aqui, é uma manifestação demoníaca, e eles se transfiguram em apóstolo de Cristo, o que é isso? Eles se apresentam para as pessoas, como sendo homens de Deus, eles se apresentam para as pessoas, como sendo profetas, homens de Deus de verdade, e muitas pessoas acreditam, mas aqueles que tem o Espírito Santo, que tem o discernimento do Espírito Santo, quando houve aqueles homens, que aparentam ser de Deus, aparentam ser apóstolos, homens santos, de uma boa aparência, mas quando eles, são fraudulentos, quando eles deturpam a palavra, logo quem tem o Espírito Santo percebe, opa, tem alguma coisa errada com esse homem, tem alguma coisa errada com esse homem, ele fala bonito, ele se apresenta bonito, ele tem eloquência, ele tem uma boa retórica, sim, mas ele está distorcendo o sentido real da palavra, isso é a manifestação do diabo também, dentro da obra de Deus, não se engane com isso, outra manifestação do diabo, dentro da obra de Deus, está aí, é no versículo 14, e o versículo 15, e não é maravilha, porque o próprio Satanás, se transfigura em que? Em anjo de luz, não é muito pois, que os seus ministros, ei, os seus ministros, você viu aí? Irmão, você entendeu aí irmão? Abra o olho, escuta aí por favor, olha o que que Paulo está dizendo, não é muito, que esses falsos apostos, fraudulentos, ouberam fraudulentos, não é muito, porque o próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz, e não é muito, que os seus ministros, se transfigurem, ministro de justiça, ou seja, tem gente no altar das igrejas, microfone de igreja, parecendo ministro de justiça, ou seja, enviados de Deus, ministro da parte de Deus, que na verdade, são ministros do diabo, olha como é forte isso irmão, quem está entendendo isso, diga amém, pelo amor de Deus, irmão, isso é sério demais, irmão, nós precisamos aprender, a ter sensibilidade, a ter o que igreja? sensibilidade, para o que está acontecendo hoje, dentro da igreja evangélica, nós precisamos ter sensibilidade, e ver meu irmão, que a igreja está tomada, por falsos apóstolos, que a igreja está tomada, por ministros de Satanás, pastor, mas eles se vestem bem, eu sei, pastor, mas eles falam tão bonito, eu sei, pastor, mas eles levam a Bíblia, eu sei, pastor, mas eles leem a Bíblia, eu sei, mas a pregação deles, é deturpando a mensagem, meu irmão, você tem que ter sensibilidade, para entender isso, você tem que ter sensibilidade, para discernir isso, meu irmão, irmão, quando Deus abriu meus olhos, para chegar isso, eu digo, meu Deus do céu, foi aí, onde começou a minha procura, por uma igreja, verdadeira, que pregue o verdadeiro evangelho, sempre, pregue o verdadeiro evangelho, sempre, porque pregar uma mensagenzinha, certa, até a igreja católica prega, pregar uma mensagenzinha direitinha, bonitinha, organizadinha, bíblicazinha, bonitinha, uma vezinha, até a igreja católica prega, pregar a verdadeira mensagem, sempre, foi onde comecei a procura, sem encontrar, e muitas pessoas, tem ligado para mim, tem dito, pastor, eu não consigo encontrar, depois que eu ouvi, esse evangelho verdadeiro, eu não consigo encontrar, uma igreja, que pregue, a verdade, porque Deus, deu a nós, a sensibilidade, a percepção, de entender, de enxergar, de perceber, que, ou pessoas, que nós temos até carinho, por eles, de um casal aqui, querido, que chegou na igreja, que era amigo do pastor, jantava com o pastor, almoçava com o pastor, viajava com o pastor, passeava com o pastor, ia para todo lugar, uma amizade forte, meu irmão, mas vendo heresias, lá dentro da igreja, aí esse irmão, começou a ouvir o evangelho, ouviu o evangelho, ouviu essa mensagem, 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 ele abriu os olhos, disse, rapaz, sabe uma coisa, eu vou continuar amigo do pastor, vou continuar amando ele, vou continuar querendo o bem a ele, orando por ele, mas naquela igreja, eu não vou mais, eu vou seguir a verdade, porque Deus, deu a ele, a sensibilidade, irmãos, a igreja evangélica brasileira, está tomada, por, por ministros, do, diabo, ministro de Deus, como o ministro, Paulo diz, nós somos ministros de Deus, que é o ministro, aquele que recebe algo de Deus, para ministrar para o povo, o ministro do diabo, então é o que? Que recebe algo do diabo, para ministrar para o povo, só que através do engano, ele está dando, eu sou servo do diabo, nem ele mesmo sabe, muitos deles, nem sabem que são ministros do diabo, a verdade é essa, então ele diz aqui, que o próprio satanás, se transfigura no anjo de, de luz, você já viu aquela pessoa, que diz, ai pastor, a minha mãe morreu, veio e falou comigo, já viu isso aí? Era o demônio, ah pastor, eu vi uma luz, uma luz pastor, e lá, apareceu uma luz para mim, porque outro dia, eu falei em oração para Deus, eu digo, Senhor, a tua palavra para mim, está acima de tudo, se vier um anjo aqui, brilhando, tanto que for, falar para mim, uma mensagem, e disser, Jardel Fernandes, Deus mandou lhe dizer, um anjo de luz, um anjo brilhando, ou aquela coisa, aquele brilho, Jardel Fernandes, Deus mandou lhe dizer, que essa passagem do evangelho, aqui não é desse jeito, que você pode fazer daquele jeito, pode fazer show, pode fazer o começo, porque aquela palavra lá, ela ficou, ela está passada, ela mudou, eu digo, sai para lá Satanás, eu sei que tu é um demônio, porque Deus, não vai mudar, a sua palavra, ela permanece para cima, em Gálatas capítulo 1, o que é que Paulo disse, que a palavra de Deus, está acima de tudo, Paulo disse o que? se nós, um apóstolo de Cristo, ou um anjo vindo do céu, olha o que Paulo fala, se nós, um apóstolo de Cristo, ou um anjo vindo do céu, pregar outro evangelho, que não seja esse, que seja amaldiçoado, o que Paulo está dizendo, olha, o evangelho, que nós estamos pregando agora, é único, é verdadeiro, é suficiente, é poderoso, para salvar vocês, se até eu, o apóstolo Paulo, voltar querendo mudar, esse evangelho, podem me amaldiçoar, porque eu estarei enganado, se vier o anjo Gabriel, ou Miguel, querendo mudar, esse evangelho, que ele seja amaldiçoado, porque o evangelho é único, então a palavra de Deus, está mostrando claramente, para nós, nós só não vamos enxergar, se nós não quiser, a bíblia está dizendo, que, verso 13, e o verso 14, para nós, porque tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se, em apóstolo de Cristo, transfigurar, quer dizer, rapaz, eu vou me passar, por um apóstolo de Cristo, é isso que o diabo, está fazendo, dentro das igrejas, irmão, a bíblia está dizendo, que os obreiros fraudulentos, estão se transfigurando, em apóstolo de Cristo, mas eles são, obreiros fraudulentos, por quê? O que é que identifica, que eles são, que eles são, servos do diabo, porque eles são, obreiros fraudulentos, eles deturpam a mensagem, eles distorcem, a palavra de Deus, e não é maravilha, porque o próprio satanás, se transfigura, em anjo de luz, e não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, aqueles que ministram, na parte do diabo, se transfiguram, em ministro de justiça, o fim dos quais, será conforme as suas obras, amém, então meu irmão, vamos correr, porque senão não dá tempo, lá em apocalipse capítulo 12, agora, a bíblia só diz lá o quê? Apocalipse 12, verso 9, que não é por acaso, que ele é chamado, de o que engana, todo o mundo, a bíblia diz, que o dragão, a antiga serpente, o diabo satanás, é aquele que engana, o mundo inteiro, olha o poder e habilidade, que ele tem, de enganar, vocês juram, que ninguém pode jurar, só uma expressão forte, para você entender, o que eu quero dizer, você jura que é um homem de Deus, você jura que é a verdade, e de repente, era uma mentira, de repente, era um emissário do diabo, agora o pior, as pessoas vão perceber, isso muito, só vão perceber, no dia do juízo, quando estiverem sendo, condenados, não se engane meu irmão, qualquer igreja, qualquer ministério, por mais bonito que seja o pastor, por mais bonito que seja a igreja, por mais belo que seja o ministério, por maior que seja, o ministério meu irmão, se ele está deturpando a palavra, ele é, um ministro, de satanás, outra coisa, que o diabo faz na obra de Deus, abre Mateus 24, vamos lá, bem rápido irmão, bem rápido, versículo 24, olha outra coisa que o diabo faz dentro da igreja, Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível foi enganar, e até os escolhidos, então outra manifestação diabólica, demoníaca dentro da igreja, são o que? Os falsos profetas, que falam em nome de Deus, que profetizam em nome de Deus, mas deturpando a mensagem, porque tudo está na deturpação da mensagem, mas deturpando a mensagem, eles operam grandes sinais, para poder as pessoas acreditar neles, só para enganar, se não tiver o milagre, as pessoas nunca vão acreditar neles, mas tendo o milagre, ele pode pregar, ele dizer que ele pregar, então as pessoas vão acreditar nele, porque as pessoas, tem usado um critério muito errado, para escolher qual é a igreja verdadeira, elas escolhem pelos milagres que acontecem, pelo movimento, o ribulis, tem gente caindo, pulando, saltando, opa, não cheio de poder de Deus, opa, essa aqui é a igreja, essa aqui é a igreja poderosa, né, o outro está lá, cura milagre, para aqui, para lá, opa, opa, essa aqui é a igreja certa, não tem nem conversa, nem a igreja certa, então estão escolhendo o critério o que? O movimento estereótipo, os milagres, o testemunho, e estão esquecendo do principal critério, para se encontrar uma igreja verdadeira, qual é? A mensagem, a palavra fiel e verdadeira, pode estar chovendo milagre, mas não for a mensagem verdadeira, é o demônio que está operando esses falsos milagres, para enganar as pessoas, pode estar acontecendo, meu irmão, uma manifestação do caicai, pula para aqui, para lá, fala língua, fala mistério, e joga, tem uns que fala mistério, joga karatê e rodopia, pode acontecer qualquer coisa, meu irmão, se não estiver pregando a verdade, é manifestação demoníaca, captou aí, entendeu? Em nome de Jesus? Rapaz, a igreja ali é cheia do poder, é glória demais, rapaz, tem uma hora lá que o pastor cai todo mundo, e pula e salta, e fala mistério, fala língua profética, deixa eu ouvir essa igreja, deixa eu ouvir, é de Deus a poder, deixa eu ouvir o que ele prega, o que ele está pregando, você chega lá, o pastor está pregando um monte de heresia, um monte de fermento, meu amigo, leva a mão não, mas tudo isso aqui que está pregando, é fermento, é heresia, essas manifestações não passam de meninice, carne e até possessão demoníaca, então não tenha dúvida, o texto está mostrando para nós, que eles vão fazer milagres, isso é uma manifestação do diabo também, na obra de Deus, eles fazem milagre, Apocalipse 13, vamos lá, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 13, outra manifestação, ainda provando, Apocalipse 13, versículo 14, diz assim, e faz grandes sinais, olha o que ele faz, grandes sinais, não é só cura de dor de cabeça não, meu irmão, grande sinal não é cura de dor de cabeça, não é coisa extraordinária, verso 14 de Apocalipse 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana, os que habitam na terra, com os sinais, que lhe foi permitido, que fizesse na presença da besta, só até aí, só até a parte A do versículo, você está vendo, a operação do demônio, aqui dentro da igreja, do diabo, a operação do diabo, na obra de Deus, ele faz sinais, tão grandes, sinais, tão extraordinários, meu irmão, que ele faz até fogo descer do céu à terra, à vista dos homens, o que é que é isso? Sem truque, não é escondido não, ele foi lá dentro e voltou com fogo nas mãos, opa, está aqui, fogo nas mãos, não, você foi lá dentro, eu quero ver aqui, na minha frente, então ele vai fazer assim, ele não vai lá dentro, voltar com fogo nas mãos não, ele vai descer fogo do céu na frente, todo mundo, mostrando que não tem nada, todo mundo, oh, oh, não pode ser, o homem desse tem que ser de Deus, e com isso, sabe o que? Diz o que? Que ele engana os que habitam na terra, com os sinais que foi permitido que fizesse, eu quero lhe dizer, meu irmão, que esse espírito aqui de engano, já está operando através dos sinais, e já tem muita gente enganada, com o que estão vendo por aí, Apocalipse 16, verso 13, que é uma manifestação muito forte, dos demônios dentro da obra de Deus hoje, é os milagres, não que a igreja verdadeira de Cristo, não possa fazer milagres, claro que pode, lógico, mas é o carro-chefe da igreja, do diabo, do servo do diabo, o carro-chefe é o que? Os milagres, porque tanta propaganda de milagres, televisão, vinha receber o milagre, vinha receber, vinha receber, porque tanta propaganda na rádio, na placa das igrejas, a campanha diz, a campanha daquilo, porque esse chamativo, se Jesus nunca fez isso, os apóstolos nunca fizeram, porque são os ministros do diabo, que estão fazendo isso, para poder atrair as pessoas a si, para poder enganá-las, e levá-las para o inferno, e no verso, Apocalipse 16, verso 13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair, três espíritos imundos, semelhantes a Hans, porque são espíritos de demônios, peraí, lê comigo, espíritos de que igreja? Que fazem, prodígios, sinais, milagres, na minha tradução diz prodígio, na outra tradução diz sinais, sinais e prodígios, significa milagres, olha que você entendeu o texto, verso 14, porque são espíritos de demônios, que fazem milagres, então o que o texto está mostrando aqui irmão? Que, uma das manifestações do diabo, na obra de Deus, é também a operação de, milagres, e milagres extraordinários, milagre de aparente restauração, aparente restauração, já viu em tanta igreja apóstata, os casamentos sendo restaurados? Milagre, todo mundo quer o casamento restaurado, a igreja apóstata está promovendo, casamentos restaurados, o povo vai para lá, não vamos para restaurar o meu casamento, aquela igreja restaura muito casamento, a igreja apóstata é rege, vai lá, restaura o casamento, o que é que acontece? Um milagre extraordinário aconteceu, um casamento restaurado, e mais duas pessoas, crendo naquela doutrina, e participando agora, daquele movimento, você viu? Por exemplo, aquele homenzinho que benza as crianças, o menino está com o vento caído, a espinhela caída, vai lá com o gai de pião, ele fica lá, ninguém sabe o que ele está dizendo, só escuta, e de repente o menino fica, o que é isso? A operação dos demônios, para enganar as pessoas, para elas continuarem acreditando naquilo ali, tanto milagre na igreja católica, já viu irmão? Entre em algum site da igreja católica, entre em algum site da igreja católica, veja, testemunho de milagres extraordinários, testemunho, tem pessoas dentro da igreja aqui, irmãos da igreja, homens de Deus hoje, que na época que eram católicos, receberam milagres na igreja católica, pessoas estão recebendo milagres, estão na igreja católica, o que é isso? O espírito dos demônios, operando ali, para as pessoas continuarem acreditando, naquelas heresias da igreja católica, tanto milagre acontecendo, na igreja mundial, na igreja universal, nessas igrejas apóstatas, as hereges, que de cara você já viu, e rapaz, essa igreja não tem nada de Deus, nada de Deus, eles falam de Deus, os amantes, tem nada de Deus, nada de Deus, dinheiro, 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 a igreja do mamão, a igreja do diabo, dinheiro, 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 e tanto milagre, para que? Para as pessoas continuarem acreditando naquilo, e continuar seguindo aquele movimento, você entendeu isso? Amém? Sim. Então meu irmão, uma das manifestações principais do diabo, na obra de Deus, é milagre, é sinais, é prodígios, outra coisa, que o diabo faz também, ele parece com o servo de Deus, uma manifestação também do diabo, na obra de Deus, é que ele se parece com o de nós, lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 15, Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas anteriormente são lobos devoradores, falso profeta, é um instrumento do diabo, como é que ele chega até a igreja? Vestido como? Ovelhas, ou seja, quem é ovelha? É nós, o povo de Deus, então se ele vem vestido de ovelha, ele parece com algum de nós, você entendeu? Então uma manifestação do diabo também, na obra de Deus, é que ele tenta imitar, a nós, a igreja de Cristo, Apocalipse 13, versículo 11, volte lá para Apocalipse 13, verso 11, diz assim, eu vi subir da terra outra besta, tinha dois chifres, semelhante aos de um, cordeiro, e falava como, irmão, na tua bíblia aí Charles, tem um dragão, é o dragão, o dragão, O dragão, olha, olha, olha o mistério aí irmão, olha o mistério, um, uma besta, que tinha dois chifres, semelhante ao do, cordeiro, quanto ao do cordeiro, ele só parece, semelhante, os dois chifres, semelhante, parecido, ao do cordeiro, não é isso? Quem é o cordeiro? Jesus, então, essa manifestação demônica aqui, que é o falso profeta, ele vem parecido com Jesus, mas, falava, falar quer dizer, ensinar, pregar, doutrina, o que ele fala, o que ele ensina, o que ele doutrina, falava como, o dragão, ou seja, o próprio diabo, fala na boca dele, a doutrina do diabo, o que ele fala, e parece o cordeiro, parece Jesus, parece a igreja, mas, na verdade, o que sai da boca dele, vem do diabo, então, você viu, como uma das manifestações do diabo, na obra de Deus, é se parecer com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com o servo de Deus, amém? Outro ponto, falta só dois, para a gente concluir, ele realiza a obra em nome de Cristo, Mateus 7, verso, 21, nem todo o que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, eles fizeram o que? Profetizaram, se profetizaram, é porque estava dizendo que se cumpriu, Senhor, em teu nome, não expulsamos demônios, supostamente expulsaram demônios, se expulsaram, é porque mandaram embora, e em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, muitos milagres, e o Senhor dirá o que? Então, ele dirá abertamente, eu nunca vos conheci, a parte de si de mim, vós que praticais a iniquidade, o que é que o texto está mostrando para nós, irmão? Que há pessoas fazendo a obra de Deus, aliás, há pessoas fazendo a obra, em nome de Deus, expulsando demônios, é, profetizando, operando milagres, mas que, na verdade, Jesus disse, eu não conheço vocês, pratico iniquidade, era o que? Servos do diabo, ministros de Satanás, é sério ou não é isso, irmão? Eu aconselho vocês, se você tiver acesso à internet, por favor, escute lá, pastor Jardel Fernandes, sinais e prodígios de mentira, escute essa pregação essa semana, amanhã se possível, hoje à noite, que ela vai complementar muito, o que nós estamos pregando aqui, sinais e prodígios de mentira, escute essa pregação, lá no Youtube, então, amado, ele realiza obras, em nome de Jesus, já viu? Pastor, mas aquele, eu digo, rapaz, aquele camarada lá, é um herege, aquele, aquele pregador lá, daquela igreja, é um herege, mas pastor, ele expulsou um demônio, em nome de Jesus, pastor, ele profetizou, em nome de Jesus, e aconteceu, pastor, ele fez milagre, em nome de Jesus, e aconteceu, mas ele é um herege, e Jesus está dizendo, que se ele é um herege, então, ele é um ministro do diabo, o texto está mostrando aqui, irmão, tem gente, ministro do diabo, fazendo cura, fazendo milagre, profetizando, expulsando o demônio, todavia, é servo, de Satanás, mas está fazendo, a obra em nome de Jesus, para quê? para enganar, quem lembra, o que está escrito, segundo o texto do licenso, capítulo 2, que a operação do erro, virá, fazendo sinais, e prodígios, de mentira, para enganar, está vendo? A última manifestação, que eu coloquei aqui, claro que tem muitas outras, algumas vezes, o diabo, na obra de Deus, também, pede a pregação, do evangelho, e a comunhão com Deus, isso está lá, em 1ª Tessalonicense, capítulo 2, verso 18, pelo que, quisemos, uma e outra vez, ir ter com vocês, pelo menos eu, Paulo, mas, Satanás, nos, impediu, não é isso que ele disse? Paulo disse, que quis ir até a igreja, Tessalônica, para doutrinar a igreja, para estar lá, junto com a igreja, mas, o diabo, impediu, eles, e lá em 2ª Coríntios 2, 17, que eu esqueci de falar para vocês, o apóstolo Paulo diz assim, nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, o diabo, falsifica a palavra de Deus, 2ª Coríntios 2, 17, nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus, o diabo, falsifica a palavra de Deus, não, vá pensar, que todo homem, que está com a Bíblia, pregando a Bíblia, é homem de Deus, acordou agora, para isso? Entendeu? Nem todo mundo, tem que ver o que está pregando, o que está pregando hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, vê ali, se sustenta a doutrina, se permanece na doutrina, se permanecer, então, pode seguir, porque é de Deus, se não permanecer, não siga, porque, não é de Deus, então, nós vimos aí, o Paulo querendo ir evangelizar, mas o diabo, impediu ele, duas vezes, você viu? Por isso, ele diz o que? Que nós não podemos, ignorar os ardis, do diabo, se o diabo, impediu o próprio Paulo, o próprio Paulo, aí, pregar o evangelho, lá em Tessalônica, passar um tempo, com ninguém em Tessalônica, o diabo também, pode se opor a nós, e fazer alguma coisa, então, amado, nesse momento, para concluir a mensagem, Satanás e seus demônios, está indignado, está agindo, de alguma maneira, de alguma forma, contra a sua vida, contra a vida do povo de Deus, contra a vida da sociedade, contra os nossos familiares, está agindo de uma forma violenta, de uma forma brutal, pois nós vimos, que ele, se manifesta, de várias maneiras, nós vimos primeiro, várias manifestações do diabo, a mulher encurvada, ninguém sabia, que era a manifestação do diabo, o homem cego, ninguém sabia, que era a manifestação do diabo, o homem mudo, surdo, ninguém sabia, que era a possessão demoníaca, Jesus sabia, o menino lulático, ninguém sabia, Jesus sabia, viu que era o demônio, então, meu irmão, do mesmo jeito, como nós não vimos, o demônio, em cima daquela mulher encurvada, como nós não vimos, que o que estava impedindo, aquele homem de falar, tornando ele mudo e cego, era um demônio, da mesma maneira, nós não estamos vendo o diabo, na vida desses pastores, da mesma maneira, nós não estamos vendo o diabo, na vida desses apóstolos, na vida desses homens, nós estamos apenas vendo, as obras dele, por isso, nós identificamos, que eles, são servos do diabo, porque nós estamos vendo, a manifestação do diabo, qual é a principal, distorcer, a palavra de Deus, o resto, ele faz tudo bonitinho, ele parece que está ajudando o povo, parece que está socorrendo o povo, parece que está chorando pelo povo, amando o povo, ajudando, socorrendo, fazendo o bem, curando, profetizando, fazendo o bem, mas, pelo que ele prega, nós percebemos, a manifestação, do diabo, na vida dele, você entendeu? Então, meus amados, fiquem atentos, estejam vigilantes, cuidado, para não se deixar seduzir, por aquilo que você ouve, tem um cuidado, o espírito do engano, para quê? Para ver se atrai mais alguém, não, já estou atraindo, os que gostam do fogo, para a minha igreja, também estou atraindo, os que gostam da prosperidade, para a minha igreja, agora eu vou atrair, um bocado daqueles, que estava crendo também, na pregação do pastor Jardel, vou tentar atrair também, para a minha igreja, essa é a estratégia deles, mas, uma coisa, irmão, eu tenho tranquilidade, e certeza no meu coração, que ovelha, que é ovelha, ela sabe discernir, a voz, não do pastor Jardel, mas de Jesus Cristo, através da sua palavra, então, meu irmão, é importante, que nessa hora, nós estejamos atentos, porque como nós vimos aqui, o diabo, é capaz de se manifestar, de muitas maneiras, só para enganar, só para enganar, o diabo, é capaz de destruir, por exemplo, um casamento, e depois, levar essas pessoas, para a igreja herege, para poder reatar, o casamento da pessoa, e dizer, que lá na igreja herege, é uma benção, porque lá foi reatado, então, meu irmão, é hora de vigilância, é hora de batalhar, o foco tem que estar na palavra, o foco tem que estar na verdade, aonde você for, pode estar acontecendo milagre, chovendo milagre, se não estiver pregando a verdade, não é Deus que está operando a lei, batalhem, usem as armas espirituais, amém? Batalhe, você está no meio, de uma grande guerra, você está no meio, de uma grande batalha, o diabo tem investido, contra a tua vida, o diabo tem armado projetos, tem tramado estratégias de guerra, para te derrotar, para te destruir, batalhe, vigie, e batalhe, usando as armas espirituais, como Paulo disse, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, com demônio, com seres espirituais, a batalha tem que ser, com as armas espirituais, você não vai vencer demônio, lutando na carne, você vai vencer o diabo, que está agindo, contra a tua vida, lutando no Espírito Santo, eu vejo muita gente, às vezes, vivendo a verdade, de repente, estão tão desanimados, e o conselho que eu lhe dou, meu irmão, você que está vivendo a verdade, buscando a verdade, está desanimado, abatido, diga para Deus, Senhor, eu estou abatido, desanimado, angustiado, a minha vida virou o avesso, lá em casa, está de cabeça para baixo, mas eu te amo, nem que isso acabe tudo, eu vou permanecer, na tua palavra, é isso que Deus quer ver, da sua igreja, nessa hora, Deus está peneirando a igreja, meu irmão, só vai ser aprovado, quem ficar na verdade, para poder se preparar, para o grande dia do Senhor, nós não estamos lutando, contra homens, nós estamos lutando, contra potências, e milícias, do inferno, e elas são mais capacitadas, e inteligentes, que qualquer homem, nessa terra, e nós só podemos, vencê-los, com a inteligência de Cristo, com a capacidade de Cristo, então meu irmão, vigie, porque o diabo, age, como nós vimos aqui, na vida das pessoas, e age também, na obra de Deus, que Deus guarde a tua vida, que Deus conduza teus caminhos, e te dê entendimento, para você não perecer, nessa caminhada.